Boa noite a todos aqui presentes, aos vereadores, a todos que nos ouvem em casa, nos assistem. Quero primeiro fazer uma saudação pelo passamento do aniversário do nosso presidente do PV, Fernando César Câmara Ogalo, e também do prefeito Marcelo Barbieri. Meus parabéns. Quero deixar aqui meu abraço ao Leite, que não se encontra mais, mas que fique meu abraço a ele. E ouvi a fala aqui do Renato Haddad e me contemprei com a situação do Renato, por tudo que ele passou. Quero aqui também mostrar um pouco do meu serviço, que eu trabalho. Como o vereador vem aqui e fala que o vereador, às vezes, faz só o que o prefeito quer, lá no sexto andar, eu saio para a rua e consegui essa ação de zeladoria no bairro do Iolanda, onde foram já feitos mais de 300 tapas-buracos. No Jardim Araraquara e também no Iolanda Ops, no começo. Isso é só um começo da ação. Essa ação não era nesse bairro. Eu levei para esse bairro. Como vocês estão vendo, foram feitos mais de 300 tapas-buracos já. Isso é trabalhar, é ir para a rua. Não é ficar só indo lá no sexto andar e escutar o prefeito e participar de reunião, não. É trabalhar. Eu tenho mais de mil indicações nessa casa e mais de 600 atendidas e comprovadas para quem quiser estar vendo. Então, eu trabalho. Eu estou aqui, trabalhando todo dia, correndo atrás do prejuízo, fiscalizando. Como eu disse aqui para o Edson, hoje, da Defesa Civil, o rio lá do Ouro, na ponte, tem um espaço lá que está perigoso, alguém cair lá. Eu estou na rua, estou fiscalizando, não estou parado, não. E tenho várias fiscalizações na rua, de trabalho, de empenho. Eu não preciso também de emenda que seja aprovada aqui na Câmara, verba aqui para mim. Eu corro atrás. Se eu não consigo aqui, através de emendas aqui, eu corro atrás. E hoje também eu corri atrás de novas emendas, de novos recursos. Já que não sai aqui, tem que sair do outro lado. Eu quero aqui agradecer o Epáfrase Couto, da construtora Couto e Avelar, que hoje eu estive reunido com ele, com o prefeito, com o secretário Boi. Tive uma atenção muito grande. E conseguir mais fiscalizações, mais recursos, conseguir recursos lá para o Teatro de Arena, onde vai ser investido R$ 171 mil na reforma do teatro. Necessita urgente. Lá tem zumba no teatro, tem judô, tem shows, tem reuniões da Associação de Bairros. Então, necessita de uma reforma. É uma maneira de estar beneficiando aquele pessoal que usa aquele teatro de arena, que está precisando dessa reforma. Também consegui, com o prefeito, articulei, conversei, consegui também a reforma dos banheiros na Praça do Secap, que é uma praça que necessita muito também de banheiros de reforma. Por quê? Lá tem quadra de futebol, tem campo, os jogadores necessitam de banheiro, tem festas naquela praça, tem uma academia lá ao ar livre, tem também o pessoal que joga bola lá todo dia. Então, necessita dos banheiros. Eu consegui também essa articular, essa verba para lá. Algum lugar ela ia, e eu consegui para aquele povo do Secap, que necessita desse recurso. Então, está aí, gente. Eu venho aqui mostrar um pouco do meu serviço, das minhas fiscalizações, que são várias, não são poucas, não. Quero aqui também deixar avisado já que lá na região do Iolanda, a opção, como eu disse a semana passada, e o Dona Izete falou, é importante no Iolanda? Sim, é importante, sim, Dona Izete. E lá vai ser totalmente reformado o bairro. A Secretaria do Meio Ambiente já está mapeando o bairro para que sejam feitas limpezas. O Laxixe esteve lá vendo todos os bueiros para que sejam limpos. O Coca também esteve com a sua secretaria para que sejam trocadas as placas de sinalização que estão ruins, que sejam feitas sinalizações novas de pare, pinturas de lombada. Enfim, todos aqueles bairros lá, Jardim Araraquara, Jardim Palmeiras, Jardim Portugal, Jardim Itália, Iolanda Opsi, Santa Júlia, será revitalizado. Faz mais de cinco, seis anos que lá não sofria essa ação. É um começo. Não vai mudar tudo no bairro. Claro que não. O bairro tem muito problema, mas vai melhorar sim. Com certeza é um começo para que logo tenha outra ação no bairro. Em cima dessa, melhore ainda mais. Então, quero aqui deixar um abraço forte ao governo, ao BOE, que sempre está me atendendo, ao Marcelo Barbieri, que sempre me atende também. Também estou lá direto, não é assim que atende, não. Não é só piscar os olhos e estalar o dedo que ele vai atender, não. Tem que cobrar, tem que estar em cima direto, tem que falar com a população, com a população, tem que fazer indicação, tem que cobrar. Enfim, é isso que eu faço todos os dias aqui. E não admito que fiquem falando que eu só vou no sexto andar para não fazer nada, para ficar escutando o prefeito. Eu trabalho sim, estou aqui para trabalhar, defender a população sim. E sirva a carapuça para quem eu falei. E sirva a carapuça para quem eu falei.